Olá amores, meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda clandestinas e este é o 23º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você não assistiu ainda aos outros vídeos da minha coluna, corre e procura a playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Se você ainda não se inscrever no nosso canal, vai agora, faça sua inscrição, fortaleça a nossa luta e se você gostar do nosso vídeo, desse vídeo, por favor, dê um like e compartilhe-o com as pessoas que você ama. Em seu livro recém-lançado no Brasil e intitulado O Patriarcado do Salário, Silvia Federici retoma teses defendidas em seus livros anteriores, como Caliban e a Bruxa e Mulheres e Caça às Bruxas. Uma das teses centrais defendidas por Silvia Federici é o modo como é essencial para a reprodução do capitalismo a apropriação do trabalho não remunerado de mulheres, tanto na reprodução da mão de obra, quanto no cuidado, na manutenção dessa mão de obra, para que ela esteja à disposição da exploração capitalista. Para que a acumulação capitalista seja possível, é essencial a exploração do trabalho não remunerado das mulheres, como vasos reprodutores de mão de obra barata ou escrava para o capitalismo, e também como cuidadoras, como cuidadoras dessa mão de obra. Quando um trabalhador se apresenta numa linha de montagem para cumprir o seu trabalho, além do seu trabalho, está embutido, no tempo que ele permanece a serviço do capitalismo, a mão de obra não remunerada de mulheres que cuidaram para que esse homem pudesse estar trabalhando. Quando mulheres estão trabalhando numa linha de produção com salário remunerado, para além desse trabalho na linha de produção, para além de serem exploradas diretamente na linha de produção, elas também são exploradas através daquele trabalho que já foi feito em casa, o trabalho do cuidado ou o trabalho reprodutivo, um trabalho que não foi remunerado. E a família, a família tradicional, essa família que é uma construção histórica do século XVIII, uma construção histórica voltada para o capitalismo, é um local privilegiado para se dar à exploração de mulheres. Como registra Silvia Federici no primeiro capítulo do seu livro, nas páginas 32 e 33, toda uma série de fenômenos indica que, longe de ser uma estrutura pré-capitalista, a família como a conhecemos no Ocidente é uma invenção do capital para o capital, uma instituição que deve garantir a quantidade e a qualidade da força de trabalho e seu controle. E a família desejada para a exploração capitalista é a família heterossexual e cisgênera voltada para fins reprodutivos. E todas as vivências dissidentes do padrão heterossexual e cisnormativo são combatidos com muita intensidade através de uma ideologia familista, através de ataques moralistas às vivências LGBT e a mais. E esta ideologia familista, esta valorização da família heterossexual e cisnormativa voltada para fins reprodutivos e para o cuidado da mão de obra, vem também ao encontro da prática neoliberal de desmonte dos equipamentos públicos voltados ao cuidado. Ou seja, o Estado exime-se da responsabilidade de oferecer bem-estar social e a família se responsabiliza pelo cuidado, pelo cuidado de crianças, de pessoas velhas, de pessoas doentes. O Estado exime-se de investir em equipamentos públicos voltados ao cuidado e ao bem-estar social, como creches, hospitais, educação, etc. E é dentro deste contexto que nós, no campo progressista, precisamos abordar, por exemplo, um projeto de lei como apresentado pela deputada estadual de São Paulo, Marta Costa, e com relatoria da deputada estadual, Janaína Pascoal, um projeto de lei que está sendo tramitado na Assembleia Legislativa de São Paulo e que pretende proibir a veiculação no Estado de São Paulo de publicidade com pessoas LGBT e a mais. Um projeto que, em sua defesa, alega proteger as crianças e defender a família. É importante nós, no campo progressista, ao combatermos um projeto de lei como esse, não pensarmos assim como se estivéssemos defendendo uma minoria. Nós temos que pensar que esse ataque às vivências dissidentes da família heterossexual, se gênera e com fins reprodutivos, o ataque às dissidências é para perpetuar a forma de exploração capitalista. Está na hora do campo progressista e dos partidos de esquerda acordarem para a centralidade da família no modo de exploração capitalista. A pauta feminista, a pauta feminista, a pauta da descriminalização do aborto, a pauta de acesso a direitos de cidadania pela população LGBT e a mais, não são pautas menores de mandas de minorias. São pautas centrais para o combate à exploração capitalista. Então, eu sugiro a todas, todos e todos que dediquem um tempo à leitura das obras da pensadora italiana radicada nos Estados Unidos, Silvia Federici. Ela atualiza o pensamento marxista, trazendo à tona a exploração das mulheres na reprodução da mão de obra e no cuidado, e a essencialidade para a exploração capitalista de que a família seja exclusivamente heterossexual, se gênera e para fins reprodutivos. Ou seja, além de estar baseada no racismo estrutural, A exploração capitalista também demanda a exploração dos corpos femininos na reprodução da mão de obra e do cuidado, e demanda uma família heterossisnormativa voltada para fins reprodutivos. Defender as pautas feministas, defender as pautas da militância das pessoas pretas, defender as pautas da militância LGBTI a mais, é um modo de lutarmos contra a essência do modo de exploração capitalista. É importante termos isso sempre em mente. Um grande beijo a todas, todos e todos, e até o nosso próximo encontro, aqui nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.